Boa tarde a todos que aqui nos acompanham. Eu venho aqui fazer uma fala em nome de todos os policiais desse país. A fala que eu venho aqui conduzir não é baseada no que eu penso, sinto ou acredito, porque se fosse baseado no que eu acredito, a nossa polícia seria valorizada como a polícia dos Estados Unidos e de países que tratam os policiais como heróis e não discriminados da forma que são discriminados. A polícia federal, polícia essa que desarticulou um esquema de corrupção na Petrobras, um grupo de sangue-sugas que ali sugavam o nosso dinheiro, isso está comprovado com a devolução dos recursos roubados através de corrupção, não pode ser tratada diferente quando a investigação vai para o outro lado. Não é porque você exonera um delegado que o crime que porventura possa existir ele deixa de existir. Pelo contrário, a mesma polícia que sempre combateu a corrupção segue cumprindo sua missão de forma imparcial, sem lado, sem personificar quem são os criminosos. Quem tem que criar vergonha na cara é o bandido, é o corrupto. E não a polícia federal tem que ficar batendo canequinha, implorando para ser tratada com respeito, implorando para ter um reajuste inflacionário. Pior, igual a PRF, presente num evento no Palácio, há de se ofertar uma promessa não cumprida pelo próprio presidente da República? Que nação é essa em que os policiais não podem confiar no presidente da República? Eu vou mais longe. A polícia do Distrito Federal, que engloba aqueles que são de verdade policiais da União, mas são desprezados, que na próxima matéria que tiver nessa casa aqui, eu vou apresentar uma emenda para que nós possamos corrigir essa injustiça. Porque os ex-territórios hoje, a polícia civil dos ex-territórios, tem paridade hoje com a PF. O Distrito Federal, que é igual, a nossa polícia civil não tem. Ganha menos. Na verdade, a melhor polícia do Brasil, com os melhores resultados. Nunca antes na história tivemos resultados como temos hoje. Os senhores moram nessa capital. Não tem esse reconhecimento. A polícia militar, o corpo bombeiro do DF, são exemplos que são seguidos por todo o Brasil. Mas por serem polícia da União, o governador encaminha o aumento para o presidente da República e ele não devolve para essa casa aprovar, entregando aquilo que é justo, meritório. Quando nós observamos que nós estamos sendo governados por pessoas que preferem ocultar a corrupção, a defender, quem combate a corrupção de verdade são os policiais, a conclusão que nós temos é de que o Brasil está indo de mal a pior. Ou você defende polícia, ou você defende bandido. Não tem meio termo. Ou você está do lado certo, ou você está do lado errado. E o meu lado é com os policiais nesse país. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado. Obrigado. 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 Obrigado.